O canal Literamate Raciocínio Lógico Matemático no ar, com vocês o professor Evandro Ferreira, IWA, resolvendo essas questões de concursos públicos. Hoje a gente vai trazer uma bateria de questões, são muitas questões de raciocínio lógico matemático para você que está estudando concurso público, para fazer uma seleção, para conseguir a tão sonhada vaga. Então, tanto você que está estudando raciocínio lógico, como também na matemática básica, vamos ter algumas questões aqui que pode ser que caia, né? Entendendo o assunto da sua matemática básica, porque aqui são questões muito comuns em provas de concurso de matemática básica, como também vamos ter o raciocínio lógico, que é, vamos dizer assim, a maior parte das questões aqui dessa bateria. Então, você que é novo no canal, você que é nova no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já peça e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E do mais, eu fico muito agradecido por você ter feito isso, por você estar aqui. E, claro, se quiser, pode compartilhar o link dessas questões com seus grupos, seus amigos, fique à vontade. E você que já é inscrito no canal, que já ativou o sininho, que está sempre aqui, eu agradeço também. E peço o seu like, para que fortaleça o nosso trabalho e nosso canal se torne mais conhecido. Então, vamos que vamos, resolvendo questões aí. Primeira questão, essa questãozinha bacana, que a Idecan gosta muito, né? É uma questão de sequência, questão de... Claro, não é, mas parece também, com séries, a Idecan também gosta muito, tipo questão, então vamos resolver aqui também. Mas daqui parece uma questão de sequência, não sei, aqui tem uma estrela e tem uma, vamos dizer assim, uma elipse, né? Uma bolinha oval, é uma estrela de novo. Mas o que importa aqui? A questão diz o seguinte, qual a alternativa completa? O diagrama lógico apresentado, é uma questão aqui, um diagrama de uma forma diferente. Aí nós temos aí, uma estrelinha, depois uma, vamos dizer assim, uma elipse, né? Uma bolinha aqui oval e uma estrelinha. E para baixo, a mesma coisa. Bom, vamos lá, vamos começar do começo, né? Eu tenho o número 13 aqui, tá? Embaixo, embaixo, eu tenho o 52. E embaixo, eu tenho uma estrelinha com o 13. O que que nós podemos, o que nós podemos pensar que está acontecendo aqui? Ou eu, né, vou fazer, vou começar a fazer na vertical, descendo aqui, na estrelinha do 13, né? Na vertical, descendo. Ou eu vou para a direita, mas aí eu já tenho logo ali, me esbarro com aquela interrogação, né? Que é o que ele está querendo, tá bom? Então, vamos lá. Do 13 para o 52, olha só, nós podemos multiplicar por 4, ok? 13 vezes 4, 52. Aí, de 52 para o 4, pode ser feito o inverso, você pode dividir por 13, né? E aí, deu certo. Até o momento, deu certo. Do 4 para o 64, ó, você pode multiplicar por 16, que é 16 vezes 4, 4 vezes 16, dá 64. Que é 16 mais 16, mais 16, mais 16, 4 vezes. E do 64 para o 16, você pode dividir pelo 4, né? Então, a gente multiplicou pelo 16 e voltou e dividiu pelo 4. Então, o que está acontecendo aqui? Até o momento, lá em cima, eu multipliquei o 13 pelo 4, multipliquei por 4. E depois, dividi o 52 pelo 13, que deu 4. Aí, eu fui e multipliquei o 4 pelo 16, para dar 64. Aí, depois, eu peguei o 64 e dividi pelo 4, que eu tinha multiplicado, eu dividi e deu 16. Mas, vamos ver o que acontece lá em cima. Do 13 para o 39, eu posso multiplicar por 3, que eu vou encontrar esse valor. E do 39, então, para o 3, eu divido pelo 13, né? Então, lógico, que só completei em cima, né? Aqui embaixo, do 16, que eu estou seguindo aqui, né? Da estrela do 13, 52, do 4, do 64, do 16. Do 16 para a interrogação, eu posso multiplicar por alguém, tá? Alguém que, dividido pelo 3, né? Dividido pelo alguém, vai dar o 3. Então, vamos imaginar aqui. Ele quer alguma alternativa a seguir ali. Ó, o 19, se eu multiplicar 16 por 19, pegar o 19 para dividir por alguém aqui, o 19 é número primo. Não vai rolar, né? Para dar 3, né? O 25, para eu dividir por alguém aqui, né? E dar o 3, não vai rolar, porque ele também não é múltiplo de 3. O 36, ele é múltiplo de 3, pode ser que role, né? E ficamos entre a 6 e a D. Porque, se eu dividir o 36 por 12, vamos fazer um teste aqui, tá? Dividir o 36, vou botar ele aqui, pelo 12, dá 3. Mas, se eu pegar o 16 e multiplicar, que a lógica é essa, né? Multiplica por um número, divide por aquele primeiro, divide pelo primeiro, multiplica pelo segundo. Então, se eu multiplicar o 16 por 3, ele não dá 36. Então, o 36 ali, ele não vai completar minha sequência, não vai me ajudar, não. Agora, vamos imaginar o 48. Vamos lá, vamos pegar o 48 aqui. Vamos fazer o teste com esse 48 aqui. Vou colocar aqui, ó, o 48 nesse lugar aqui. 48, pra eu dividir por alguém, dá 3, é o 16, né? Então, eu dividir 48 por 16, dá 3. Se eu multiplicar o 3 vezes 16, dá 48. E o que esse 16 tem a ver? Vamos só confirmar aqui, ó. 48, pra dividir por 3, né? 4 por 3, dá 1, vezes 3, dá 3. 4 menos 3, dá 1. Baixo 8. 18 por 3, dá 6. 6 vezes 3, dá 18. 18 menos 18, dá 0. Beleza, é o 16. Bateu ali. Então, se eu pegar esse 48 que eu estou testando aqui, e dividir ele, ó... Dividir ele por 3, vai dar 16. Então, logo, se eu multiplicar 16, 16, vezes 3, que é esse 3 aqui, ó, vai dar 48. Então, eu multipliquei aqui, e peguei o 48, e dividi pelo 16, que está aqui na estrelinha aqui, ó... Encontrei o 3. Então, tranquilamente, gabarito, letra D. Uma questão que pede muita concentração, né? Pede muita concentração. Então, entenda essa sequência aqui, de multiplicar por um número, encontrar o outro, e aí, você vê que, quando a gente multiplica por um número, está multiplicando por aquele número que está ali embaixo, né? Por causa da estrela. Aí, eu peguei o 4, multipliquei pelo 16, que era o próximo número. Deu 64. Peguei o 64, dividi pelo antecessor, que era o 4. Deu 16. Peguei o 16, multipliquei pelo 3, que é o lá em cima da estrelinha. Deu 48. Peguei o 48, dividi pelo 16, que é o anterior, né? Da estrelinha ali. E deu 3. Então, bateu. Então, é uma questão muito raciocínio lógico. Então, gabarito, letra D. Sigamos aí, porque a nossa bateria, ela é longa, né? Que estão...